A toda tropa do pai, os amigos da Espanha, tá ligado? Mó satisfação, ceticão pra caralho, pô! Pra todos os irmão aí, quem tem um amigo privado aí na Espanha aí? Liberdade pra todos os amigos, valeu? Quem tem um amigo privado aí, família privada aí? Levanta a mão aí, levanta a mão aí! E quando estamos na cadeia, pensam que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora nós tá na pista que é caô, vai ter caô Infelizmente o nosso Brasil é um país que vive em guerra Mas se não conhece, a frase é longa, vai depender Quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta Conhece o ditado, o mundo é uma roda Eu tava embaixo, o montão criticou Hoje em cima eles querem apoiar, se mexer com a tropa do pai Vamos atropelar Tu conhece o trem bola, fabricado no Japão Se for falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca, muito menos de buchichu Levanta a mão quem tem o sangue, blindado por Jesus Cristo Canta PPG Lá, lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Pro meu mano Paraíba eu peço Liberdade já Lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Pros irmão do PPG eu peço E pra tropa do PPG eu peço Liberdade x E quando estamos na cadeia, pensam que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora nós tá na pista, quer caô, vai ter caô Infelizmente o nosso Brasil é um país que vive em guerra Mas se não conhece a frase é longa, vai depender Quem sorriu na nossa ida, faz chorar na nossa volta Conhece o ditado O mundo é uma roda Eu tava embaixo, o mandão criticou Hoje em cima eles querem apoiar Se mexer com a tropa do pai Vá matropelar Tu conhece o trem bala fabricado no Japão Se for falar besteira vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca Muito menos de buchichu Levanta a mão quem tem o sangue Blindado por Jesus Cristo Canta PPG Lá, lá lá iá, 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 lá iá Pros irmão do PPG eu peço E pra tropa do PPG Eu peço liberdade Muita gastividade e figu de H�co capa